A percepção do brasileiro sobre segurança pública melhorou nos últimos dois anos. De acordo com uma pesquisa do IPEA divulgada hoje, a população está com menos receio nas ruas. Seis em cada dez pessoas disseram ter muito medo de assalto à mão armada, assassinato e arrombamento de residência. O estudo também apontou que a confiança nas instituições policiais aumentou um pouco, mas o percentual de pessoas que diziam confiar ou confiar muito na polícia ainda ficou abaixo de 40%. Os detalhes da pesquisa estão na internet.